Imagina só Imagina só Imagina a felicidade que seria pra você Imagina Imagina só Se eu pudesse me perder Imagina só Se eu pudesse me perder Imagina a felicidade que seria pra você Imagina Creia Se eu pudesse voltar no tempo Inverterei aquele momento Só pra gente descobrir o que é que tem Se é que vai ter Se é que terá Em que pé que tá Se é que vai ter Se é que terá Em que pé que tá Se é que vai ter Se é que terá Em que pé que tá Se é que vai ter Se é que terá Em que pé que tá Imagina só se eu pudesse me perder Imagina só se eu pudesse me perder Imagina a felicidade que seria pra você Imagina Imagina só se eu pudesse me perder Imagina só se eu pudesse me perder Imagina a felicidade que seria pra você Imagina Creia se eu pudesse voltar no tempo Inverteria aquele momento Só pra gente descobrir o que é que tem Cheque vai ter, cheque terá em que pé que tá Cheque vai ter, cheque terá em que pé que tá Se é que vai ter, se é que terá, em que pé que tá Se é que vai ter, se é que terá, em que pé que tá Imagina só, imagina Se é que vai ter, se é que terá, em que pé que tá